A Lucilene, do Dom Fernando, para Magdiel, Cícero e Iraides, e para seus pais, Elícia e Luciana. Para seus pais, né? Para Elícia e Luciana, né? A Luciana, do Dom Fernando, para Teresinha e Benedito, Magdiel, Cícero e Iraides. A Cícero e Iraides, o Divino do Colina Azul, para o Conjunto Louvor e Louvor de Cristo, Conjunto Transformação e Conjunto Juvenil. Olá! Neste vídeo, iremos tratar de um assunto muito sério, um assunto que fala do direito à vida, do direito à dignidade. Iremos falar de um tipo de violência que acontece todos os dias em milhares de lares brasileiros. É uma violência que não escolhe idade, acontece com criança, adulto e adolescente. Também não escolhe religião, tanto faz se é católica, evangélica, espírita ou mesmo ateu. Violência que não escolhe raça, pode ser negro, branco, mulato ou mestiço. Muito menos classe social, acontece com pobre, rico ou classe média. O que essa violência escolhe é o sexo. O sexo feminino. Essa é uma das mais cruéis e covardes formas de violência, pois é praticada por pessoas da própria família, dentro de nossa própria casa. Na maioria das vezes, os agressores são os companheiros que um dia escolhemos para viver junto, para construir uma família, com o simples desejo e direito de ser feliz e fazer feliz a pessoa amada. A violência doméstica contra a mulher é um processo de violência. O crime é um crime e como tal precisa ser combatida com determinação e com a força do caráter que trazemos em nós. Só assim poderemos viver em uma sociedade onde os direitos da pessoa humana sejam respeitados. Onde o ódio seja substituído pela ternura. E a força física dê lugar à força do amor. O que é realmente violência doméstica contra a mulher? Como fazer para não ser vítima dessa violência? Se ela acontece, o que nós, mulheres, devemos fazer? Para responder estas e outras perguntas, procuramos ouvir profissionais que estudam e trabalham com este assunto. Ouvimos também algumas pessoas que sofrem ou sofreram na pele esta atitude tão cruel e fovada. O que a senhora acha da violência dentro de casa? Violência, eu acho isso um absurdo, né? Acho muito feio. Não admito, eu acho um absurdo. Acho que qualquer tipo de violência a gente abomina, né? Ainda mais a mulher, que é um ser tão especial, que dá todo apoio na casa, pro homem. Se a mulher tá sofrendo esse tipo de coisa, ela tem mais o que denunciar, não ficar calada. A senhora já sofreu algum tipo de violência em casa? Não. Às vezes bebia, né? Brigava, mas... Mais ou menos. Na minha adolescência teve agressão, né? Meu pai, minha mãe, então eu acho que isso foi... fez eu pensar, né? É importante que todos possam estar atentos às diversas formas de violência que são vivenciadas dentro da família e que a mulher possa, de fato, estar contribuindo a mulher, né? No caso, o marido também, enfim, todas as pessoas que compõem aquela família possam contribuir para que haja uma mudança desse modelo, porque a tendência é de que crianças, né? Que são criadas num lar onde impera a agressão, a tendência é de que mais tarde, quando adultos, eles venham a repetir esse modelo. O depoimento que veremos a seguir, como todos os outros, são verdadeiros. Somente os nomes foram mudados. São testemunhos de quem sonhou em ser feliz junto à pessoa amada. Mas a pura realidade fez dos sonhos, fez a vida. Meu ex-marido, ele começou a sediar a nossa filha, né? Mais velha. Então, foi um processo que durou cinco anos sem eu descobrir. Só que eu perguntava e nada, nada ele me falava, né? Dizia que era uma loucura, que era invenção da minha cabeça, que eu estava enxergando coisas que não existiam. Até o momento que eu fraguei, ele deitado em cima dela, pelado. Quantos anos tinha sua filha na época? Onze anos de idade, onze para doze. Tinha medo porque ele era um homem violento, né? Ele bebia, ele queria me matar, ele queria me bater. Então, ela tinha muito medo, porque ele ameaçava de me matar e matar ela também. As crianças não ficam normal. A cabeça não dá para você levar uma vida normal. Porque volta e meia você lembra dos acontecidos, você sofre com isso. E você não consegue ser uma pessoa normal, trabalhar e andar de cabeça erguida para tudo. Quando eu chegava em casa, ele tinha a capacidade de falar que tinha ficado com outra mulher. E me contava como é que ficava, sabe? Aquele para mim era a coisa mais horrível que tinha, né? Mais humilhante que existia. Aconteceu pior, né? Porque além dele espancar elas, ainda abusava sexualmente delas. Ainda era pior ainda que comigo. Porque eu, para mim, ainda era mulher, né? Apesar que ele abusava de mim também, né? Por obrigar eu a fazer uma coisa que eu não estava a fim de fazer mais. Mas tudo bem, eu sujeitava porque eu era a esposa. Agora elas serem filhas, isso é um absurdo. O que mais me magoava é porque casei sonhando em ter um marido romântico. Eu acho que toda moça de 14, 15, 16 anos é o que pensa, né? E era o meu sonho, né? Casar com um homem que fosse romântico, que me tratasse bem. Que eu vivia a minha vida inteira. Um na casa dos outros. E sonhava. O recado que eu dou é que as pessoas, se as mulheres estiverem passando o que eu estou passando, não deixem isso acontecer. Porque é muito duro. É necessário que a mulher e a família tomem consciência de que a violência é um processo. A violência física não ocorre repentinamente. Normalmente ela se inicia com agressões verbais, humilhações e outros tipos mais dissimulados de violência. Embora existam várias causas para a explicação do abuso sexual, três são básicas e fundamentais. A primeira relaciona-se à mudança da concepção de sexualidade na sociedade. A segunda diz respeito à posição da criança de submissão à inferioridade frente ao adulto e à sociedade. A terceira causa relaciona-se ao tabu existente em torno da família. Ou seja, àquela ideia de que a família é sagrada e que, portanto, o que ocorre no seu interior não deve ser de conhecimento público, deve ser preservado. Pensamentos dessa natureza inibem a denúncia e encorajem o abusador. Denuncie, mulher. Rompa com silêncio e com medo. Defenda os direitos dos seus filhos e os seus direitos. Busque os órgãos competentes e denuncie. Proíbe. Proíbe. O que você acha disso? Olha, eu acho que, não sei, acho que deve estar certo, né? Ela está pensando que é certo para mim, não é? Acho que sim, acho que está certo. Assim como a mulher adulta, a criança e a adolescente sofrem os mais diversos tipos de agressão. A violência sexual é uma delas. E se o agressor não perdoa nem as próprias filhas, perdoa muito menos a enteada, a esposa ou a sobrinha.